Vamos lá, eu tenho que ir atrás de um, eu vou primeiro, obviamente o primeiro eu vou atrás desse aqui que está mais perto, achei você, encontre e assassine os dois criminosos, é claro, eu sou um assassino burro a A CIDADE NO BRASIL Ai, caraca! A CIDADE NO BRASIL Os canalhas responsáveis pelos ataques de crocodilos Você já tinha visto a rainha antes? Não, ela não é linda? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou te pegar! A CIDADE NO BRASIL Do Palácio de Apriés Eles se valerão de qualquer meio O lagarto efetuará um pagamento de 57 mil Drachmas em prata As crias de Sobek vão ter mais paz agora Vamos lá, o que mais que tem aqui? FETIDES SEVERA OS APUROS DA PADEIRA MESA DO INFORMANTE Vamos para o MESA DO INFORMANTE A CIDADE NO BRASIL Ah, deixe-lo! Ah, deixe-lo para lá. Olha aí, consegui um escudo escondidinho aqui. O nariz da Aya é mais apurado. Ela saberia dizer a origem do fedor em um instante. O touro-apis está cheio de energia. Come toda a grama que a gente leva. Vamos fazer um papiro, então? Vamos fazer um papiro. A sudeste do domo de Iment. Estão os destroços de um navio. Vamos encontrar o domo de Iment. Méfis e Neb. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A sudeste do domo de Iment. Estão os destroços de um navio. Só falta ser aqui. Ao sudeste do nome de Iment estão os destroços de um navio. Passe um tempo até de manhã e um X marcará o meu esconderijo. É exatamente onde eu estou. Está vendo aqui? Olha lá o X. Aqui está o X. Agora a gente vai esperar até de manhã cedo. Agora o X está onde? Lá está o X. Ah! Olha aqui ele. Papiro resolvido. Vamos ver o que eu ganhei. Olha aqui, rapaz. Hades. Arco predador raro. Massa. Então agora a gente vai fazer mais um papiro. Esse papiro foi o... Cadê? Esse papiro foi o mar de areia. Tem esse aqui, ó. Dois homens ficam de guarda no canal leste de Memphis. O que está ao azul observa solenemente o amigo submerso. Seguindo o olhar dele você poderá achá-lo e a mim também no fundo do rio. Curti. Curti. Vamos tentar esse. Eu tenho que ir lá para Memphis. Cadê? Cadê Memphis? Aqui, ó. Dois homens ficam de guarda no canal leste de Memphis. Leste está para cá. Canal leste. É esse aqui. Então a gente vai para o início do canal. Então a gente vai para o início do canal. Vamos lá. Não. Não aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é o início do canal leste. Aqui é o início do canal. O que é isso? Eu acredito que nós estamos agora no início do canal leste Agora eu tenho que procurar esses tais dois homens Vamos lá de novo, como é que é O que está... Tá Dois homens ficam de guarda no canal leste de Memphis O que está ao sul, observa solenemente o amigo submerso Siga o olhar dele e você poderá achá-lo E a mim também no fundo do rio Achar quem? Achar o amigo submerso e, por consequência Então eu tenho até aqui para ver Só que onde é que está esse amigo Esses dois guardas Já não passou da idade dessas brincadeiras? Aqui Espera aí, esse daqui é o guarda de azul? Ó, tem outros guardas para lá Eu estou aqui Esse é o canal leste? Pode ser Canal leste, olha só Aqui é o sul Aqui é o sul Aqui é o oeste Norte e leste O canal leste pode ser esse comprido aqui Vai acabar aqui Como pode ser este canalzinho aqui Este canal aqui também Então eu acho O canal leste deve ser esse de comprido aqui Aí ali tem um guarda Tem os dois guardas Ou esse aqui é o guarda do sul E aquele ali é o guarda do norte Simplesmente porque o sul está para lá E o norte está para lá Aí ele diz Observe atentamente Para onde ele observa Então, o que eu vou fazer? Vou subir aqui Será que é aquilo ali Que é o guarda submerso? Isso aqui está parecendo um navio submerso De qualquer forma eu vou lá Oh Oh Ahem! Oh! Hm? Ah! Ahem! Ahem! Vamos procurar. Em algum lugar por aqui deve estar o companheiro dele. E por consequência o tesouro do papiro. Opa! Aqui ó. Detalhe em azul, guarda tá aqui. Papiro resolvido, peguei um arco leve. Só que ele é mais fraco que os arcos que eu tenho. Então deixa eu mostrar no mapa. Aqui, tá vendo aqui o companheiro dele caído? Ó a corrente me levando. Ó a correnteza me levando. Então deixa eu ficar bem do lado aqui do guarda caído. E vou mostrar no mapa onde eu tô. Vamos lá. Primeiro o papiro, né? Vamos relembrar o papiro rapidinho. O papiro é... Aqui ó, amigo caído. Dois homens ficam de guarda no canal leste de Memphis. O que está ao sul, observa solenemente o amigo submerso. Seguindo o olhar dele, você poderá achá-lo. Achar quem? Um amigo. E a mim também. No fundo do rio. É o amigo e o tesouro. No caso, eu acabei de mostrar pra vocês, né? Inclusive o tesouro é esse aqui ó. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. É o Hades? Não, é esse aqui ó. Arco perfurante. Tá vendo? Arco leve e raro. Vocês vão encontrar esse arco. Quer dizer, eu acho que... Eu acho pelo menos que... A recompensa é sempre a mesma. Então aqui estão os dois amigos. O amigo do sul tá aqui. O amigo do norte tá aqui. Esse aqui é o canal leste. Certo? Ou esse aqui, se vocês preferirem. O amigo do sul tá olhando pra cá ó. Aqui nesse risquinho, é um barco caído. Bem aqui... É o máximo de zoom que eu consigo dar no mapa. Zoom in. Tá vendo? Bem aqui onde eu estou, você vai encontrar aqui ó. O amigo caído. Beleza? O barco tá aqui ó. O barco é esse aí. O barco afundado. E ali estão os dois amigos ó. Tá vendo? Nossa, que bonito. Tá resolvido mais um papiro. Mais um tesouro né. Que o papiro entrega. Onde você pode resgatar o tesouro. É um arco leve e raro. De dano bem grande. E... Ele só não é mais forte que os arcos que eu estou. Porque... Essa parte aqui específica da game play. Vocês estão vendo agora. Quando eu pego e vou no lugar certo. Ali. Eu... Tinha acabado de... Antes um pouco. Eu tinha acabado de... Dar um upgrade nos dois arcos que eu estava usando. Então por isso. E somente por isso. Que esse arco aqui. É mais fraco que os meus dois arcos. Não fosse por essa razão. Esse arco. Que vocês vão encontrar ali. É realmente muito forte. E seria mais forte que os que eu estou usando. Beleza? Daí a dica. Só você subir aqui. Tá vendo? Ele está olhando ali. Você segue a reta. E vai dar mais ou menos ali perto daquele mastro ali. Afundado ali. O mastro. A única coisa que está para fora. E mais ou menos por ali. Vocês vão ver o amigo. Naufragado. Junto com o tesouro. Tranquilo? Então tá. Eu volto no próximo gameplay. Eu vou tentar fazer o tutorial aqui. Mostrando todos os tesouros. Onde é que você encontra os papiros. Resolver todos. Para ficar um detonado mais completo. E tal. Para quem quer platinar. Etc, etc, etc. Valeu. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.